Fala pessoal, beleza? Eu sou o Profits e hoje nós vamos imaginar e se os sobreviventes se rebelassem e atacassem a entidade enquanto ela estivesse vulnerável. No primeiro episódio, a entidade foi atacada por seres cósmicos e no segundo, os sobreviventes demonstraram ter ficado mais fortes e juntado uns aliados no caminho. Agora vamos para o episódio final da nossa minissérie de What If. Macmillan State está completamente diferente. O ar está denso e úmido, um cheiro forte de lavanda misturado com um gosto de ácido denomina a atmosfera do ambiente. Um castelo enorme medieval cobre a metade do mapa. A grama está alta e dentre as árvores e folhas nasceram uma espécie de flor amarela pulsante. Essas folhas normalmente aparecem todo Halloween, mas agora elas estão agindo como uma barreira de defesa. O castelo refugia sobreviventes e killers que se recusaram a se curvar a entidade e estão prontos a lutar. Mas a pergunta é, onde estão eles agora? Não há mais sinal de vida no castelo, que há pouco tempo atrás devia estar povoado. Um intruso com uma faca está vagando pelo castelo. Não se sabe como ele conseguiu entrar nesse reino que era para estar fechado e protegido, mas ele estava lá. Ele observa uma maquinaria altamente avançada e uma espécie de portal. Que tipo de tecnologia nós estamos lidando aqui? Como esses sobreviventes avançaram tanto? Aliás, como eles fizeram o castelo novamente tão rápido? A figura encapuzada lê um pouco os registros e descobre que eles conseguiram botar as mãos numa ferramenta que consegue manipular o tempo. Aparentemente, o tempo no reino da entidade não funciona da mesma forma que nós conhecemos. Aparentemente, estamos parados numa data de novembro de 1896. Porém, outros planetas e universos dentro do reino da entidade estão em épocas diferentes, e a entidade consegue acessá-los independente da época que eles se encontram, utilizando alguma força ou ferramenta cósmica. Então, os sobreviventes tiveram acesso a esse tipo de ferramenta? A figura encapuzada sorri. Ele pensa em utilizar isso para conseguir uma arma altamente poderosa. Nós não sabemos a intenção dele ainda, mas ele acabou de ficar extremamente perigoso. Ele lê os planos dos rebeldes e está indo na direção deles pela retaguarda. O grupo dos rebeldes está bem misto. Entre os sobreviventes encontram-se agora alguns killers. A Huntress, a Suzy e o Trap estão entre eles. Numa das missões de reconhecimento, a Nia desapareceu e eles prometeram não ir embora sem ao menos descobrir o que aconteceu com ela. A entidade estava sob ataque. Leviathan e o esfolador de mente se juntaram para combatê-la. Ela resistiu bem, mas agora está com planos de recuar para juntar forças. Dentro do palácio central, no coração do multiverso da entidade, há um trono. Sentado nesse trono está uma moça jovem, com roupas descoladas. Ela ordena aos lacaios que consigam a forma de realocar toda a gigantesca massa do seu reino para outro lado do universo. Ela precisa lidar com os problemas internos antes de poder derrotar essas meras criaturas cósmicas que estão importunando ela. A rainha se levanta do seu trono e anda em direção a um visor, onde ela consegue ver diferentes lados da galáxia. O seu palácio é enorme, imponente e altamente luxuoso. Um lustre enorme ilumina o seu salão principal, que é majoritariamente feito de madeiras da Terra 756, com armaduras de guerreiros da Terra Primus e a cabeça de diversos monstros e humanos expostos na parede. Ela é dona do maior império galáctico que existe em todos os multiversos, mas ela não se sente preenchida. Há muito tempo, ela esqueceu o que é querer algo que não tem. A vida não tem mais sabor ou cor. Ela apenas quer ser dona de todos os universos para que os miseráveis seres existentes sintam o mesmo vazio que ela sente. Talvez seja por isso que ela exprime todas as emoções possíveis dos seus subordinados. Ela se alimenta das suas emoções apenas para que ela mesma possa experimentar o que é ter alguma emoção. Ela literalmente se deleita no sofrimento e até na esperança das pobres almas sujeitas aos seus testes. Quando ela vai tomar mais um gole do seu caro chardonnay, ela escuta uma batida na sua porta. Agora que ela reparou, uma das telas que agem como câmeras perdeu visão. Ela pensa que talvez esteja na hora de um de seus súditos ter a sua alma devorada por cometer esses erros toda terça quando ela quer ver o jogo da Terra de 974. Ela dá permissão para eles entrarem. Um dos seus súditos diz que ela vai adorar o que apareceu na sua porta. Os killers voltaram com os rebeldes, vivos, para barganhar alguma coisa. Ela sorri e pede que entrem para falar com ela. Mas antes, ela quer que o rapaz que deu a notícia se aproxime. Cautelosamente, o pobre rapaz deformado anda na sua direção. Ela gentilmente acaricia o seu rosto e subitamente enfia um tentáculo na sua barriga para sugar toda a sua alma e o deixá-lo no chão. O outro súdito sai correndo e alguns momentos depois entram Fred, a Huntress e o Trapper com todos os sobreviventes subjugados e em transe. O Fred não gosta nem um pouco de ser controlado e agora ele está controlando todos eles a se submeterem a ele. Ele pede apenas que a entidade lhe dê o desejo de retornar à sua terra natal, para poder fazer o que ele faz de melhor. Ele alega que os pegou quando eles estavam saindo para atacar a entidade. Ela se sente lisonjeada, mas diz que não nasceu ontem. Ela sabe que eles vêm desenvolvendo uma arma secreta e demanda que a arma seja colocada em suas mãos. Ela liga as defesas do castelo para impedir que qualquer um entre ou saia. Os monstros mais fortes que nunca foram para os Trials estão agora do lado da entidade. Eles são seres de poderes cósmicos com o mesmo DNA da entidade. O Fred apenas pega uma espécie de canhão de mão e entrega na mão dela. Uma tecnologia que ela mesmo não se lembra de nunca ter visto. Bem, ela nunca foi muito fã de tecnologia mesmo. É uma forma de seres fracos tentarem ser mais fortes do que realmente são. Tentáculos saem do chão e mobilizam todos os rebeldes. Ela não vai dar nenhuma chance. Eles vão voltar aos Trials o mais rápido possível. Quando ela está prestes a dar a ordem, ela escuta o David King falar baixinho alguma coisa que ela não consegue entender. Ela solta uma risada. O que esse verme acha que pode dizer enquanto está sendo subjulgado? Ela se aproxima dele e pergunta. Quem você acha que está no comando aqui? Ele abre a boca e solta um pó amarelo em sua face, que a faz ficar sem ar e se afastar. Ela fica tonta enquanto todos os sobreviventes cospem esse pó pelo salão inteiro. Até que no chão e no teto começam a nascer flores com pústulas. Os rebeldes agora removem de seus bolsos canhões de mão e apontam na direção da Nia. Então era ela que estava no comando dessa sala o tempo inteiro? Não pode ser. A Nia olha nos olhos deles e diz que sabia dos planos o tempo inteiro. Ela sabia que eles iam utilizar a maior fraqueza dela contra ela mesma. Então por isso ela tomou forma humana. Se eles quiserem sair dali vivos, eles precisam matar a Nia. A Nia começa a se levantar com grandes tentáculos de aranha. Ela vai subjugar eles antes que o local todo se infeste de pus nojento de Blight. O David King se aproxima dela calmamente. Mas como ousa esse verme? Ele apenas diz. Use os seus oito olhos de aranha e olhe ao seu redor. Ela olha para o chão e ele já está todo infestado de flores, cancros e pústulas. Mas não pode ser. Como eles aceleraram o crescimento da praga? O David King continua. Quem você acha que está no comando agora? A Nia e os dois monstros caem no chão inconscientes. A entidade nunca perdeu uma batalha. Ela não sabe lidar com essa derrota, por menor que seja, e decide ir pessoalmente. Não apenas matá-los, mas sugar todas as suas almas em pessoa. O teto do castelo é sugado e destruído. Como se um buraco negro estivesse sugando o local. No céu eles veem uma constelação. É quase como se eles estivessem numa colisão entre dois universos. Antes deles poderem aproveitar a vista, um aranha gigante pousa sobre o castelo. Os sobreviventes conseguem sentir a entidade fundindo duas galáxias para formar um campo de batalha. E com um estalo, eles estão em um planeta vazio. O castelo desapareceu completamente, mas a entidade tomou a sua forma verdadeira. Similar a Cthulhu, ela paira sobre os céus e observa os seres insignificantes que a importunaram até esse momento. O ar é rarefeito e tão poluído que dói de se respirar. A gravidade é esmagadora e os rebeldes se sentem com o dobro de seus pesos. O cheiro é de morte e sofrimento. E o som de almas sendo purgadas é alto demais para ignorar. Gritos desesperados são a trilha sonora da batalha final. A entidade sabe que não precisava mostrar a sua verdadeira forma para eles. Mas ela quer provar um ponto. Que eles não são nem formigas para ela. Eles não têm a capacidade nem de fazer uma coceira nela. Ela os trouxe para um lado do universo onde ela pune quem não se curva a ela. A estrutura do planeta começa a mudar. A sensação de profundidade começa a ficar confusa. Prédios começam a brotar do chão de uma forma que só poderia acontecer em sonhos. A entidade está longe e extremamente perto ao mesmo tempo. Eles se sentem presos num sonho. Aquele tipo de sonho que você tenta correr e não sai do lugar. O cheiro de medo entra em suas narinas de forma dolorosa. E a geometria do lugar não para de alternar. Muitas vezes sendo demonstrado pesadelos terríveis das vidas passadas de cada um deles nos céus. Como se fossem telas gigantescas. A presença da entidade pode ser sentida na sua pele e ressoa nos seus ossos. Os sobreviventes estão armados. Mas eles estão agora incapacitados, assustados, em choque e com dúvida. Será que o plano será o suficiente? Talvez eles tenham subestimado a inteligência do maior imperador de todas as galáxias. Enquanto os sobreviventes estão sendo torturados pela entidade, Vesca joga alguns chaveiros no chão. São várias metralhadoras de brinquedo, aparentemente. Rapidamente, a Micaela e a Elodie fazem um raio de energia cair dos céus. E isso faz com que os brinquedos tomem forma real. Canhões de partículas controlados por inteligência artificial estavam agora apontados para o aracnídeo gigantesco no céu. Logo antes de ativá-los, a entidade deixa todos os rebeldes inconscientes. O ser gigantesco nos céus apenas dá uma risada que ressoa por todos os lados. Foi muita inocência de humanos acharem que conseguiriam bater um general tão grandioso. Tentáculos saem do chão e começam a levitar os sobreviventes, para levá-los de volta aos Trials. Pelo visto, você nunca aprende. De um enorme portal sai uma figura encapuzada, em cima de uma Harley Davidson. Ele rapidamente liga os canhões de partículas que instantaneamente se focam no gigante e começam a atirar nele uma munição futurística com tecnologia de fusão de átomos e com a fórmula do Blight. O céu obscuro tira o capuz e diz, Diga olá para o século XXI. E começa a cortar os tentáculos com a sua serra com óleo de Blight, livrando os rebeldes até que todos os tentáculos os soltem. Os sobreviventes acordam e Vesquez explica que eles nunca conseguiriam acertar um ser que muda de forma e que controla a geologia do local. Mas os robôs possuem velocidade de resposta quase nula e com certeza a entidade vai ao menos ter que se esforçar para desviar. E ele estava correto. A entidade agora está loucamente mudando a geometria do lugar e também está mudando até a sua movimentação e a dimensão do lugar. Os robôs não são capazes de atingi-la, mas conseguiram comprar um bom tempo a eles. O Chris e o Félix pedem para que todos os rebeldes atirem com seus canhões de mão na entidade. Talvez eles tenham um acerto de sorte. A Micaela tem uma visão. Ela vê os rebeldes atirados sobre o chão, mortos e sem cor. As suas almas foram sugadas e jogadas no vazio. Ela avisa a Vesquez que algo que vai destruir todos está vindo. A Jane diz que tem um plano. Porém, é um plano suicida, pois eles vão precisar se utilizar de isca. O Vesquez hesita, pois ele quer ver a luta até o final. Mas ele sabe que é inútil em batalha. Ele sempre ficou atrás da mesa decifrando códigos e formulando estratégias. O Chris diz a ele que ele precisa confiar neles, como eles confiaram nele até agora. O Vesquez tem uma epifania. Ele não chegou tão longe apenas para subjulgar a entidade com seu intelecto. Ele fez o que ele fez para salvar cada uma das almas que ficaram presas. Da mesma forma que ele se sentia preso quando era criança. Sem ação, com medo de reagir ao bullying. Hoje é o dia que ele faria o seu eu do passado, orgulhoso. Nós não estamos apenas lutando para combater um demônio que nos aprisionou nesse inferno. Nós estamos lutando por cada suor, cada lágrima e gota de sangue das pessoas que sofreram em testes. Por cada momento que nós perdemos com as nossas famílias. Por cada pessoa que foi utilizada como comida por essa criatura maligna. Nós lutaremos para destruir o maior mal desse universo. A dor que aflinge o doente. O medo que acomete o covarde. A injustiça que acontece com o justo. Eu vou fazer a vocês um pedido injusto. Eu peço que vocês deem as suas vidas. Pois uma vida sem liberdade não vale a pena de se viver. O vil ser dos céus percebeu que eles estão armados com armas de blight. Invocou um exército de minions para batalhar contra os rebeldes. Os sobreviventes correm em formação e atravessam bravamente a horda de minions. Cada mulher, homem e monstro dentre os rebeldes lutou com todo o seu vigor. Os minions estavam em altos números. Mas eles não eram páreos para a resiliência de Laurie, Jane, Elodie, Kate, Cheryl e Zarina. Mesmo os mais fracos, lutou com toda a sua garra. O Ash ainda com a sua moto, escopeta numa mão e serra elétrica na outra. Aumentou ainda mais a contagem do seu número de demônios mortos. O Trapper, a Huntress e o Fred massacraram os demônios com todo prazer. Até que eles começam a escutar passos que fazem o planeta tremer. Pelo portal que Ash deixou aberto, entram o Nemesis na sua terceira forma e o Pyramid Head. Os sobreviventes derrotaram todos os demônios e acabam tomando refúgio embaixo da aranha titânica. A Micaela faz um domo de energia para proteger os rebeldes e a Elodie faz um selo ao redor da entidade que a impede de sair do lugar. Essa técnica é um selo que produz a essência do blight. A entidade está presa com os rebeldes embaixo dela. Os canhões ainda não pararam de atirar e agora eles conseguem atingi-la. A aranha gigante sorri e diz que o plano deles é a coisa mais imbecil que ela já ouviu. Os canhões mal fazem cócegas a ela. Ela começa a atacar os sobreviventes com seus tentáculos e a Micaela mantém o escudo. Ela só precisa aguentar um pouco. Finalmente, o Nemesis começa a atacar os tentáculos da entidade, que apenas o acerta fortemente com seus tentáculos, fazendo ele absorver o impacto toda vez e acabar ficando mais forte ainda. O Pyramid Head apenas observa o ser gigante e joga sua espada nos céus, na direção da cabeça da aranha gigante. A entidade vê a espada vindo, mas o feitiço da Micaela a deixou imóvel. E isso fez com que a espada do Pyramid Head a atravessasse, liberando uma espécie de muco quente que se assemelha à lava. A entidade finalmente foi ferida. Ela muda de forma e assume uma forma mais humanoide. Ela prefere ficar um pouco menor, mas com a melhor mobilidade. Uma luta épica entre a entidade e o Pyramid Head toma conta enquanto o Nemesis parte na direção dos dois. O Veskis pede para a Micaela manter o escudo enquanto eles fogem. Eles precisam sair do círculo. O planeta todo começa a ser destruído e a chuva de meteoros começa a cair, enquanto uma sensação de agonia assola todos os sobreviventes. É como se eles sofressem enquanto ela sofre. Brutalmente, o Pyramid Head empala a forma humanoide da aranha, que derruba um cubo brilhante e a chuva de meteoros para no lugar. A Feng Min aponta e diz que talvez seja isso. A ferramenta que o observador procurou por anos. O cubo do sofrimento. O Veskis diz, atire primeiro e não pense nunca. Ele liga a sua moto e vai na direção do cubo. O Nemesis atinge a entidade com força e o planeta treme, fazendo o Veskis cair da moto logo antes de pegar o cubo. A entidade percebe e os dois correm na direção do cubo. Mas o Fred aparece subitamente e atinge a aranha por trás. Finalmente, a entidade cai inconsciente. O Pyramid Head desaparece e, confuso, o Ash pega o cubo e foge na direção do observador. O chão começa a se abrir e lava-jorra por dentro das fendas. Os sobreviventes agora se sentem mais leves, quase como se uma maldição tivesse sido removida deles. O Ash rapidamente entrega a ferramenta ao observador e ele começa a estudar o cubo para tentar utilizá-lo. Porém, não há tempo. O chão treme, se abre novamente e a Feng Min cai no buraco. Enquanto isso, o Nemesis olha na direção deles e apenas diz Os sobreviventes se preparam para se defender enquanto o Veskis e o observador decifram o cubo. Os canhões agora estão mirando no Nemesis. Ele apenas para de andar por um segundo quando atingido e depois continua marchando na direção deles. Ele está se aproximando rapidamente até que os rebeldes finalmente desaparecem. Eles estão novamente em Macmillan State. Gratos que saíram vivos. Enquanto todo mundo está rezando e agradecendo, o Ash apenas diz De nada, Jane. Você me viu lá atrás? Você pode me dar o seu número quando você quiser. No fim do dia, eles se reúnem no castelo e o Leon junto do Veskis explica que eles venceram e que o observador vai abrir um portal para eles poderem voltar para casa. Cada um será deixado no planeta e na cidade que foi capturada. Os rebeldes fazem um funeral para todos que faleceram na batalha e prometem se reunir juntos todo ano para comemorar secretamente por terem salvado o universo. Eles finalmente voltarão para suas casas. O portal é aberto e todos se despedem emocionados. Eles finalmente voltarão para suas famílias no momento que eles os deixaram. Vai ser como se eles nunca tivessem saído. Cada um dos sobreviventes abraçam seus amigos e familiares como se não os vissem numa eternidade. Alguns parentes acham estranho, mas apreciam um afeto extra. Um a um, todos os rebeldes vão para casa. Até que o Veskis, que é o último aí, olha para trás e vê o observador, altamente intrigado com a caixa ainda. Os seus olhos brilham. Ele começou a chamar a caixa de seu cubo precioso. Veskis pergunta a ele se ele não vai embora. Ele diz que precisa achar sua esposa ainda. Veskis acha a resposta altamente válida e entra no portal, indo finalmente para casa. O observador não consegue tirar os olhos do cubo e decide checar o que aconteceu com a entidade. Ele voltou ao planeta que estava sendo destruído. O observador usou o cubo para consertar o planeta e achou o corpo da entidade. Ao se aproximar, o Fred reaparece e diz que fez o prometido. Agora ele quer voltar para casa. O observador não pensa duas vezes e envia ele de volta para Elm Street. Aparentemente, a entidade está num sono eterno, presa com Pyramid Head. Ela está sendo continuamente assassinada e sacrificada da mesma forma que os sobreviventes eram. Enquanto isso, o observador continuamente admira o cubo. Atrás dele, no horizonte, está uma outra aranha gigante, simplesmente o observando. E assim acaba o episódio final desse What If? Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.